O Flicker Jab de Hiomashiba, de Hajime no Ita. Você que já assistiu esse anime com certeza já deve ter notado essa técnica bem, de certa forma, estranha que é apresentada no anime. Essa técnica é baseada em um estilo de um lutador da vida real, o Thomas Ernst. Ele foi um lutador conhecido como o apelido de Hitler, principalmente por causa do seu Flicker Jab, bem preciso. E pra começar a aprender essa técnica, a gente precisa de um jab, um jab rápido, e também conseguir fazer jabs consecutivos, como eu tô fazendo aí. É bem interessante saber esse tipo de técnica. Primeiro, a guarda. A guarda do Mashiba é uma guarda baixa, com o braço relaxado. E daí sim, ele solta os jabs com o seu braço da frente relaxado, como se fosse um chicote. É como se fosse lapadas que ele dá com a sua mão. Que acaba sendo um estilo muito bom pra quem é alto e tem os braços longos, como o Thomas Ernst também tinha. E daí você consegue acertar de uma distância segura, é ótimo pra quem é alto esse estilo. Fábio das Telecom. Fábio das Telecom.